De acordo com o Regimento Interno do TRT da 17ª Região, é correto afirmar que o desembargador-corregedor poderá requisitar autos de processo ao juiz titular ou em exercício na vara do trabalho, se, a seu critério, a análise for indispensável ao exercício de suas atribuições. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 46. O desembargador-corregedor poderá requisitar autos de processo ao juiz titular ou em exercício na vara do trabalho, se, a seu critério, a análise for indispensável ao exercício de suas atribuições.